Música Música Há viver todo um sábio Música Um leigo te azuzia Pedra rara de boa energia e paz Jusão de obras-primas Quem diria a Gipanha, América? Tantas preocupações Nem podia A mais passante Pra que nada o meu mundo A mim o garacate Não vou te aprender Pra aprender o ponto de sábio O livro te associa Pedra rara De boa energia e paz Entra ferrada de conversa De mil correntes De carrabeça Vai sentar Seu avanço Seu avanço sem cilindros Vem A gente vai tocar o rocker